Os bombeiros de Capelinha participaram de instruções teóricas e práticas de salvamento em altura. O objetivo foi aprimorar a capacidade de acertos nos procedimentos de segurança. E o Fantônio Peço vai contar aí. É, esses treinamentos são importantes, né Fantônio? Nicomédias é tão importante porque esse é um treinamento que não pode ocorrer erro. Não pode ocorrer erro nem mesmo no treinamento. Porque algumas técnicas que são utilizadas, que são aprimoradas, são passadas, você executa como em ação. Então, se você tiver algum erro, isso pode representar a sua vida ou de um colega. Mas, evidentemente, é treinamento, é uma hora de se tirar a dúvida ou de se ajustar a alguma conduta. É justamente por isso. Por isso que o comando do Corpo de Bombeiros de Capelinha, que fez esse treinamento como forma de atualização, de modernização, de dar mais eficiência e eficácia aos militares nesse tipo de atividade. Não é muito comum. E aí, é justamente por isso. Quantas vezes a gente já... Nós já falamos de Capelinha aqui em diversas atividades. Mas e salvamento em altura? Nós falamos de algum anicomete? Você se lembra da gente ter falado que os bombeiros de Capelinha estavam incluídos ou em atividade de salvamento em altura? Pode ser, às vezes, uma simples descida em rapel num barranco para fazer um salvamento. Mas de prédio. Você ouviu falar a gente de alguma coisa aqui? Então, por isso, essa importância desse treinamento é muito complexo, tem muitos detalhes. E por isso que o militar bombeiro tem que passar constantemente por esse processo de atualização de conhecimentos, né, Comédios? Obrigado, Fantoni, pela informação. Pou treinamento para a turma aí, Fantoni. Profissionalismo acima de qualquer coisa. Corpo de Bombeiros. Uma das instituições mais respeitadas no Brasil. É. Obrigado, viu, meu amigo?